A CIDADE NO BRASIL 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 Eu soube desse papo confiante E hoje eu tenho que patinhar nesse verso pelo estande É o tiveto da loucura Tá ligado, mano, dinar de nojo pra você, é loucura É só, mano, é só 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 É só, é só É só, é só É só, é só É só, é só O golzinho vai dar certo Até tirei o óculos, o prazer vai ser Mas acho que tô desanimado Vamos lá, vamos gozar Quem bota Na minha direita Em poeta, mão pra cima e barulho Quem bota na minha esquerda Em poeta, mão pra cima e barulho É Eu vou te dar de novo Terceiro 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 Eu vou considerar o de vocês Considerei o de vocês De vocês, tá dando terceiro, galera E agora é jurado Em três, dois, um Foco na rima Na pronta Terceiro 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 Obrigado.